Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma empresa que está pagando em R$30,00 por hora e você vai trabalhar com serviços de inteligência artificial, como anotação de dados, desenhar caixas e classificar objetos, entre outras coisas. Então, se você não me conhece, eu sou Israel Rocha e nesse canal aí, diariamente, de segunda a sexta, eu trago um vídeo sobre oportunidades de trabalho, renda extra e mentalidade de sucesso. Então, vamos direto aqui para a tela do meu computador. A empresa que eu vou mostrar para vocês hoje é a Telos Internacional. Então, é a Telos. A Telos, meus amigos, ela comprou a Lionbridge. Então, anteriormente, eu faria um vídeo mostrando aqui a Lionbridge, mas ela comprou a Lionbridge. Então, a Telos é uma empresa de telecomunicação canadense e agora ela também oferece esse serviço aqui de inteligência artificial. Então, aqui na página inicial da Telos, é muito simples, você vai ver aqui, junte-se a nossa comunidade remota de inteligência artificial com mais de um milhão de membros. Então, elas têm mais de um milhão de trabalhadores aí espalhados aí pelo mundo todo. Você já pode clicar aqui em veja as posições de inteligência artificial abertas ou junte-se aqui a nossa comunidade. E por que se juntar a Telos aqui, né? A Telos Internacional apoia a comunidade global de mais de um milhão de membros que ajudam nossos clientes a coletar, aprimorar, treinar, traduzir e localizar o seu conteúdo. Então, o objetivo aqui da Telos é ter pessoas de várias regiões do mundo e eles estão comprometidos que as pessoas possam prosperar. Então, sempre vai ter aqui muitas oportunidades de trabalho na Telos, tem oportunidades em português e no Brasil. Se você também fala inglês, então você vai ter muito mais oportunidades aqui de trabalho na Telos. Então, aqui as vantagens. Flexibilidade de trabalho. Vinte-se a comunidade que valoriza o seu tempo e equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Noivado a uma comunidade ativa e engajada, em uma comunidade melhor e mais saudável. Diversidade de oportunidades. Oferecemos acesso a um amplo agama de oportunidades para pessoas de todas as origens. Treinamento e pagamento. Nosso objetivo é tratar todos em nossa comunidade com igualdade e respeito. Oferecemos taxas justas para todos os nossos projetos. Resigência e integridade. Nos esforçamos para ser líder em segurança, confidencialidade e privacidade de dados para os nossos clientes e nossa comunidade. E apoiar. Nosso trabalho é preparado para o sucesso. Fornecemos as informações e ferramentas necessárias para garantir que você possa concluir o seu trabalho. A Telos está comprometida aqui que você conclua o seu trabalho. Para que você possa receber o pagamento e para que fique todo mundo feliz. A Telos, o cliente da Telos e você que vai receber o pagamento. Então, aqui alguns exemplos das oportunidades. E você vai fazer a anotação de dados, que é criar e anotar vários tipos de dados. Você contribuirá para o futuro daquela agência artificial. Cada projeto que concluir as tarefas comuns incluir rotular objetos e imagens, rotular palavras em corpos de texto, rotular gravações de voz e muito mais. Então, aqui é aquele projeto que a gente chama aqui de desenhar caixas. Então, ele vai selecionar aqui, vou dizer, para você selecionar o carro, os carros que aparecem na imagem. Então, você vai selecionar de azul aqui os carros. As pessoas aqui, você vai selecionar aqui de verde ou amarelo, não sei o que você está vendo aí. De verde aqui há algumas placas. E as fachadas da loja aqui, você vai selecionar de fotos. Então, seria esse aqui o trabalho de catalogar. Então, desenhar caixas aqui ao redor dos objetos. Esse outro aqui também é de anotação. Por exemplo, essa placa aqui está com uma letra muito antiga, uma formatação de letra muito antiga. Então, você vai redigir aqui no texto o que está escrito aqui nessa placa, que é o trabalho de enriquecimento de dados. Outro tipo de trabalho também é de classificação online. Uma das tarefas mais importantes é a avaliação e classificação de anúncios online e motores de busca. Então, aqui, nesse tipo de trabalho aqui, você vai revisar resultados de pesquisa online. Então, vídeos e imagens e anúncios para melhorar o seu conteúdo de qualidade. Através desse trabalho, você estará dando uma contribuição valiosa ao expressar a sua opinião sobre a qualidade e o conteúdo que está atualmente na web. Você desempenhará um papel na melhoria de alguns dos maiores mecanismos de pesquisa do mundo. Aqui também, você vai trabalhar aqui um mapa e análise de dados. Então, você vai ver os zapas e aqui vai dizer se existe aquela loja que está aparecendo no mapa ou se algum serviço desse tipo. Então, embaixo, você clicar aqui em todos os trabalhos. E vai aparecer aqui os trabalhos que tem disponível aqui no momento. Eu já o Salvador, atendimento de cliente para o Naguatemala, representante de atendimento de cliente da Folsom, Representante de atendimento de cliente de Las Vegas, North Charleston, especialista em aprendizagem de treinador, Representante de suporte técnico. Então, tem essas vagas aqui, tem mais de mil resultados aqui de vagas. Então, basta você procurar uma vaga que se adapta a você e que dá certo. E para fazer o seu cadastro aqui na Telos, basta você clicar na página inicial aqui da Telos. Você vai entrar aqui, ó. E junte-se à comunidade de inteligência artificial. Então, vai ter aqui, ó. Me vira de volta. E você vai ter aqui, ó. Se você já tem o seu cadastro aqui na Telos, basta você continuar o seu e-mail. Ou, se você não tem aqui, você vai clicar aqui. Não tem uma conta e clicar em inscrever-se. E para fazer o seu cadastro, é muito simples. Basta você vai colocar o e-mail, o seu primeiro nome e o último nome. Você, que você aceita os termos e clicar em continuar. Eu vou pular essa parte aqui e vou mostrar por dentro aqui da Telos para vocês. Então, meus amigos, depois que você fez o seu cadastro, a Telos vai mandar um e-mail para você. Então, é só para verificar o seu e-mail. Para ativar a sua conta, confirma a sua sencente password, confirme o seu e-mail. Então, você tem 24 horas para confirmar esse e-mail aqui da Telos, que a Telos mandou para vocês. Então, aqui nessa tela, depois que você confirmou o e-mail, vai vir para essa tela. Então, você vai criar um password aqui na Telos. Então, basta você criar o seu password aí. Eu vou criar o meu aqui e vou pular aqui para vocês. E a gente vai ver aqui a próxima etapa aqui do cadastro da Telos. Então, depois que você colocou o seu password, hoje você vai completar aqui o seu cadastro. Então, você vai escolher o país aí que você está. Lembrando que o Brasil aqui é com Z. Então, quando você for fazer pesquisa lá para o trabalho, você sempre vai colocar aí o Brasil com Z. Vai colocar aqui a sua cidade. E aí você vai escolher a sua linguagem principal, a minha é português. Português do Brasil, aqui é a linguagem principal. E eu vou clicar em submeter. Ela é semelhante aqui a Appen. Os trabalhos vão ser na faixa delas. É muito semelhante. Os trabalhos de inteligência artificial. A Telos está pagando melhor que a Appen. A Telos paga a partir de 6 dólares por hora. A Appen está pagando em torno de 3,50 por hora. Como eu não concluí ainda a minha classificação aqui. Não tem nada, não apareceu nenhum job para mim. Eu posso ver aqui os trabalhos que eu estou qualificado e o suporte. Então, meus amigos, eu vou concluir aqui o meu cadastro. Vou pedir aqui para concluir as anotações importantes. Então, meus amigos, esse é o passo a passo para você fazer o seu cadastro aí na Telos. Você pode procurar aí jobs e começar a ganhar o seu dinheiro aí através do seu trabalho na Telos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.